Nesse calor, nesse calor, nesse calor, nesse calor, nesse calor Hoje eu vou à praia porque tá fazendo 39 graus Meus amigos estão todos presentes, geram tão contentes no maior rostral E a zoeira vai ter curtiveira, vai ter bebedeiro e um samba no chão Praia bronze, água de coco, sorpetita que bom Olha a preta, olha a morena, o biquíni da loura que está encravado Avisa pra todo mundo que ela não tem namorado Vai ter gente solteira casando, vai ter casal dono de separado Pra onde que eu olho, tem mulher pra todo lado L.M.R.U.C., Copa, Recreio, Tijuca, Praia de Ipanema Matafogo, Flamengo, Lebron, Zona Sul, esse é o nosso esquema É barrabuzos, repitiba, escuta o que eu estou te falando Na Guarati, Ba Conceição e Oficina de Alves Nesse calor, nesse calor, nesse calor que está batendo Nesse calor, nesse calor, nesse calor que está fazendo Nesse calor, nesse calor, nesse calor, esse é o nosso esquema